Se você faz parte dos milhões de fãs de Stranger Things, ansiosos pela estreia da quinta temporada, aqui estão dois filmes que certamente vão te ajudar a amenizar a saudade dessa série incrível. Não, 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 não. Darius não é como qualquer time eu já vi em antes. As pessoas diem ou desaparecem seis vezes a nível nacional. E isso é só para os homens. A gente é pior. Bem, bem pior. Nós vamos lá lá. Eu vi algo. O que você achou? Eu vi ele também. Olha... É tudo conectado por os sewers. É onde ele mora. O que aconteceu? 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 TURN IT OFF! Bill, se você vai comigo, você vai ter também. Você vai ter também. Você vai ter também. Ele 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 vai ter também. Mas, obviamente, tem mudançado para nós. Eu tenho que ajudar Charles a terminar o filme. Ele vai ter muito tempo com crianças que não vão ter camadas com camadas e monstros make-up. Ah, pode você cláveres? Sim. E... 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 I saw it No one believes me I believe you What the hell?